Fala pessoal, beleza? Aqui é o Icaro, sejam bem para mais um vídeo. Primeiramente gostaria de agradecer a todos pela participação e pelo convívio de vocês em 2023 e um próspero ano novo para cada um de vocês. Então, iniciando esse vídeo aqui, recebemos no e-mail a última box, na box de final de ano. O que que é isso aqui? Last Gift 2023 e é uma ótima premiação. Então, vamos primeiro ver o que que vem nessa box. Ao clicar nela aqui, você vai ganhar, deixa eu voltar aqui, 3 sets de Megaclone, que é esse aqui, 100 baterias, que é essa aqui, 3 sets de Reinforced e 25 Last Coin. O que que vocês vão fazer com o Last Coin? Vocês vem cá, no Antilamon, no NADMO e temos todas essas premiações, que seria Megaclone, não compensa, você pega no ganko, nem força de você pega no ganko, RANDOM, você nunca vai gastar com isso, porque você consegue de outras formas e tem CAKE, que é 1. Eu até consegui vocês falarem que precisam usarem o CAKE, porém temos aqui a RANDOM, que são as ultimates skill de 7 dias, vamos falar de 0. E não é uma, é 10, e a gente tem 3 na casa, a gente deu 25 né, eu tinha mais 2, então foi para 27, então vamos pegar aqui apenas 90 skill tamer box, que é uma quantidade absurda de skills, vou aproveitar aqui o vídeo e já abri elas, então vou dar uma acelerada aqui no vídeo. Então pessoal, veio essas skills né, são 5 berserkers de 7 dias, 9 Ryu, 9 match, 4 skills do easy, 6 takatos, 8 easy, essa que eu não gosto muito, 12 da Jerry, que é boa também da defesa e 20% de HP, o RANDOM é bem alto, skill que aumenta Hit, Impregne, Impregne, isso que dá Sora, TK de 7 dias, Prey, Karin, Yoshino né, que é o Protection e o Drain, que reduz 30% de skill. De todos os itens que tem aqui no TILAMON, no UNIADMO, eu acho que a melhor premiação que nós temos é essa, devido as 10 boxes. Então, caso vocês, eu consigo vocês usar pelo menos algumas boxes nelas, se vocês não quiser elas pegar as 90, mas grande parte eu acho que vale a pena. Então, o vídeo de hoje é esse pessoal, eu espero que vocês tenham gostado, Boas festas, Feliz Ano Novo e que tudo dê certo ano que vem, mas valeu, falou, fui!